E hoje aquela rede social, o TikTok, ela tirou do ar um vídeo que estava, alguém estava propagando esse vídeo, uma mensagem com a lista de cidades, possíveis cidades e estados que teriam aí algum ataque. O TikTok foi e tirou do ar. Uma medida urgente e que tem que ser feita. Tem que ser feita e demorou a ser feita, né Edgar? Ele só teve essa ação de retirar graças depois aí da repercussão que teve a famosa lista do massacre, que inclusive tinha a nossa cidade vizinha, a Pimenta, dentre essas várias cidades. No Brasil, ao todo eram 35 cidades de Minas Gerais. O vídeo, ele era curto, de 8 segundos, e usava números no lugar de letras para escapar da censura das redes sociais. A publicação atingiu, em um intervalo de apenas 10 horas, 61 mil curtidas e 18 mil comentários de adolescentes temerosos aí no TikTok. É, esse vídeo ameaçava o massacre entre os dias 10 e 20 de abril. O vídeo circulou entre adolescentes e gerou muito pânico. Exatamente. E segundo um advogado criminalista e pesquisador em segurança pública, o Jorge Tassi, ele afirma que o principal problema deste tipo de postagem, estar circulando aí entre os adolescentes, é o que ele chamou de a força da ideia. A pessoa pode até não ter um interesse inicial no tema, mas ao ver essas postagens, pessoas com dificuldade emocional e que lidam com ansiedade, estresse, depressão, elas acabam se conectando com essa ideia, né? Bem, segundo esse especialista, é importante que esse tipo de postagem seja monitorada e tenha sua origem investigada, para que o autor possa ser responsabilizado. Abre aspas, essas ideias acabam sendo incutidas na mente das pessoas que têm dificuldade de processar suas emoções. O jovem que se envolve nesse tipo de ocorrência, abre aspas, massacre, está em sofrimento mental, está em dificuldade, disse o especialista. Muito bem, e ainda falando dessa repercussão das redes sociais em relação a essa onda de violência, o Twitter, ele causou espanto com uma reunião que eles tiveram com o governo federal ontem, Edgar. Dentre as medidas, só para contextualizar aqui o que aconteceu ontem, dentre as medidas anunciadas pelo governo federal para tentar cercear, tentar identificar, levantar e desmantelar, é a palavra, essas possíveis ataques a escolas, o governo federal anunciou 150 milhões de reais para segurança em escolas, anunciou essa questão do reforço da segurança das polícias em ambientes escolares. Mas, a meu ver, isso é uma opinião minha, a principal medida foi destinar 50 policiais para que esses 50 policiais passem a monitorar diariamente as redes sociais a fim de identificar suspeitos que possam estar criando conteúdos ou disseminando mensagens falsas ou até verdadeiras mesmo sobre essas intenções de ataques às escolas. E o governo federal, em apenas uma semana, em menos de uma semana, esses 50 policiais identificaram 270 perfis no Twitter que estariam disseminando esse ódio. Resultado disso, o governo federal ontem com o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça Flávio Dino, eles tiveram uma reunião com uma advogada do Twitter e, pasmem, a advogada da empresa chegou a dizer que um perfil, dentre esses 270 que o governo identificou, esse perfil tem foto de assassinos das crianças, eram fotos de assassinos desses atentados recentes, ele não violava, esse perfil não violava na visão do Twitter, na visão da advogada, não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de uma apologia ao crime. Esse posicionamento da advogada, ele causou não só espanto no governo, como nos próprios profissionais das outras redes sociais. Então, a partir desse posicionamento do Twitter, o ministro da Justiça Flávio Dino e a assessora responsável pelo tema no Ministério, a Estela Aranha, eles subiram o tom contra a rede e rebateram a posição da profissional. Os dois se mostraram indignados com o posicionamento descompromissado e pouco colaborativo do Twitter, segundo a manifestação de três pessoas que estiveram aí nessa reunião. Os perfis elencados pelo governo mostravam não só imagens de crianças sendo agredidas, como ameaças e músicas enaltecendo ataques à escola. Porém, o Twitter ignorou todas essas colocações. Paulo, o que nós já dissemos aqui, então vamos considerar esse ato, essa atitude dessa pessoa que tem esse perfil como liberdade de expressão? Fica aí a pergunta. Será que incentivar ataques, incentivar violência, massacre em escolas, isso é liberdade de expressão? Que tipo de liberdade de expressão é essa? Se eu te ameaço, se eu ameaço aqui o Daniel, o Jonathan, que estão na técnica aqui, eles não vão procurar a polícia? Isso é liberdade de expressão? Que mundo esse pessoal vive, gente? Bem, eu já disse aqui, isso é uma opinião minha, uma avaliação minha, que a rede social, a internet, ela carece de uma regulamentação. Isso não é censurar, não é proibir você de publicar uma crítica a um governo, a um acontecimento da cidade, mas coibir atitudes como esta, de incitação ao ódio. Uma conta dessa teria que ser tirada do ar imediatamente, imediatamente. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime, isso é apologia ao crime. Nos dias de hoje, principalmente depois de um acontecimento desse, como o de Blumenau, essas empresas, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, elas tinham que ter um compromisso mais sério com a sociedade e banir essas contas que fazem apologia, que dão indícios, que incitam a violência contra outras pessoas. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. As pessoas têm que ser criminalizadas por isso, responsabilizadas por isso. Liberdade de expressão do pensamento, da manifestação do pensamento é outra coisa. Ela tem limite. E extrapolando esses limites passa a ser crime. Então é preciso, sim, de forma responsável, no meu ponto de vista, e a nossa audiência, você ouvinte que está aí do outro lado, você faz a sua avaliação também, faz o seu contraponto aí. Eu acredito que é necessário haver uma regulamentação. Como eu já disse aqui, a Rádio Andoeste, o serviço de radiodifusão no Brasil, ele tem algumas normas, ele tem alguns regulamentos. E nós temos que seguir. A mesma coisa deve ser feita para esses canais digitais, essas redes sociais, porque senão nós não vamos vencer. Nós vamos a cada dia nos defrontar com situações semelhantes a esta. Porque isso vem muito de rede social. E temos que ter muito cuidado com isso. Eu me lembro, um tempo atrás, de acontecimentos que envolviam aqueles membros do Estado Islâmico. Lembra disso? Lembro. Aquela rede radical que matava as pessoas e incitava ódio, impulsionava que outras pessoas praticassem isso também, como teve isso um atentado na França, em Paris, na França e em outros lugares. Então, nós não podemos, por exemplo, dizer e concordar que um perfil, por exemplo, do Estado Islâmico seja algo natural de ser divulgado e publicado. Eu não consigo acreditar nisso. Alguém me explique isso ou me consiga me convencer que isso é algo natural. A mesma coisa, por exemplo, se tiver um grupo de traficante expondo armas, incitando as pessoas a fazer isso, eu não consigo entender que uma rede social deixe uma publicação dessa ser veiculada. Eu não consigo entender isso. É preciso, sim. Acendeu um sinal de alerta. Muitas pessoas, quando falam em regulação de mídia das redes sociais, da internet, falam a questão de censura, principalmente devido à polarização política que nós vivemos no passado. Eu acho que já amenizou um pouco, mas tinha muito isso. Bolsonaristas defendiam que tem que ter liberdade, que isso era censura, era questão de PT, etc, etc, etc e tal. Bem, aconteceu em Blumenau, não tem indícios de que foi uma situação provocada mediante incitação por rede social, mas nós temos indícios e estamos acontecendo agora que nós estamos vivendo um pânico em consequência disso. E esse pânico está sendo provocado por quem? Por pessoas irresponsáveis. Que querem ser um minuto de fama. Menores de idade, tem essa questão também do menor de idade, e também para adultos, pessoas de má fé, pessoas maldosas, que estão brincando com a população, deixando a população em pânico, preocupada. Pessoas não querem levar seus filhos para as escolas em decorrência disso. Então é preciso banir essas pessoas do mal da rede social. É preciso, algo tem que ser feito. Assino com o relator aí, Edgar.